A candidata do PSTU, Fabiana Sanguiné, chegou ao campus da PUC-RS acompanhada de seus assessores. Na Famecos, a candidata cumprimentou e conversou com os alunos antes da gravação começar. É a primeira vez que ela concorre à Prefeitura de Porto Alegre. Sem espaço na propaganda de rádio e TV, a candidata parabenizou os alunos pela iniciativa. Tanto que nós somos em Porto Alegre, oito candidatos à Prefeitura e apenas três candidatos vão ter horário eleitoral na TV. Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui, trazendo as nossas propostas e os nossos objetivos para o maior número de pessoas possíveis. E garantir que a população tenha acesso às propostas de todos os candidatos não é tarefa simples. Nem a chuva parou os estudantes do LabJ em mais um dia de gravação com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre no quadro de Frente com o J. Em entrevista pós-gravação, a candidata ainda ressaltou a importância da discussão política entre os jovens. Acho que é insinuamente importante que a juventude se aproprie da discussão política que a gente está vivendo no país, na cidade, no mundo. A quarta gravação do programa foi conduzida pelo aluno de jornalismo Ruda Porta Nova. E nos próximos dias vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Fiquem ligados nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas.